Olá, gente! Gente, vamos fazer, hoje eu vou ensinar a fazer essa, essa bolsa, ok? Ó, tá? Ela é bem simplesinha, tá bom? Ó, como que ela é, tá? Tá? Então, ela é bem simples, é o que a gente vai aprender hoje, tá bom? É bolsa, sacola, tanto faz, tá? Então, é o que a gente vai aprender hoje, essa sacola. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó, eu tenho as duas partes principais, eu já marquei, eu tenho as duas partes principais aqui, que são essas partes aqui de fora, ok? Ok? Ó, pode ver? Aqui, deixa eu ver. Ó, eu vou fazer, ela tem quatro pregas aqui em cima, ó, tá vendo? Então, vamos lá, vamos marcar. Ó, aqui, ó, o quadrado, é um quadrado de 40 por 40, tá? Eu vou ensinar a costurar e depois, então, nesse vídeo eu vou ensinar a costurar. E depois, então, eu vou fazer um vídeo fazendo o molde dela, tá bom? E aí, no molde, eu vou explicar melhor, tá? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer, vai marcar essa esprega, tá? Como que a gente vai marcar? Deixa eu pegar aqui o alfinete. Ó, aqui, gente, ela depois de cortada, ela é 40 por 40, ok? Depois de cortada, ela vai ficar com 30, 30 centímetros, tá? Ó, 30, 30, é 30 centímetros. Aí, depois de cortada, o que que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer quatro pregas aqui. Daqui aqui, eu vou deixar 5 centímetros, aqui no meio também 5 centímetros e aqui no final 5 centímetros, ok? Aí, aqui, ó, eu vou fazer daqui aqui 5 centímetros, eu dou um pique, do pique para o outro 2 e meio, 2 centímetros e meio, mais 2 centímetros e meio. Aí, faz 5 centímetros, 5 centímetros aqui e vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, a gente vai fazer aqui, ok? Só a gente quer assistir o seu final para não perder nada, tá bom? E se gostar, curtem, se inscreve quem não é inscrito, não esqueça de ativar o sininho, comenta, tá? É só eu mesma que respondo os comentários e não importa o qual comentário, tá? Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá, vou marcar a prega, como? Ó, aqui tem um pique, aqui tem outro, a distância é 2 centímetros e meio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou virar aqui para ficar mais fácil. Mas demora, essa bolsa é rapidinha, mas como eu gosto de explicar, aí demora. Aí, gente, ó, vou fazer aqui uma prega, ó, para dentro, tá? Ela é virada para dentro da bolsa, tá? De um pique ao outro, não há necessidade de passar, tá bom? Ó, de um pique ao outro. Isso, no molde, eu vou explicar melhor, tá? Eu vou explicar que vai dar para ver melhor que esse tecido aqui. Ele é preto, né? Cor preta, cor escura, aí fica difícil. Ó, duas preguinhas, tá? Aí vocês capricham, faz direitinho, tá bom? Virada para o centro da bolsa, tá? Vamos fazer do outro lado, também, uma virada para a outra, ok? Ó, essa tá virada para lá. Vamos fazer essa virada para cá, para ficar uma espelhando com a outra, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Ó, uma espelhando com a outra, tá bom? Então, aqui, ó, vou virar ao contrário, porque fica melhor para mim fazer. Ó, vou pegar o pique. Esses piques tem que medir direitinho para poder dar certo, tá? Senão, não dá certo. Tá bom, gente? Ó. Aí vocês põem o alfinete. Aqui eu estou colocando o alfinete, porque eu estou explicando. Mas não há nem necessidade de colocar o alfinete, não. Tá? Para quem não tem trágica, tem que colocar, ou então alinhavar. Ok? Ó. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ó. Aqui, ó, pode ver? Ó. Tá? Ela está para cá, chega aqui, aí vem a outra daqui para cá, e fica uma espelhando com a outra, tá? E no avesso fica assim. Tá bom? E aqui, ó, tem que sobrar... É na hora que coloca aqui, tem que sobrar, na hora que faz a pega, tem que sobrar aqui, ó, vinte centímetros. Tá? Então, eu já fiz na outra, ó, é a mesma coisa, tá? Ó, vinte centímetros, é, é a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou prender, ó, vou passar uma costura aqui, ó. Prender, tá? E aqui também eu vou prender, tá bom? Então, vamos lá? Ó. Eu vou tirar o alfinete, tá? Gente, eu coloquei o alfinete, mas eu não... Eu vou tirar, tá? Porque eu gosto de estar arrumando. Tem coisas que não, mas... Tem coisa, ó, eu tirei o alfinete. Eu quero arrumar. Arrumar direitinho para dar certo. Tá? Ó. E... Vou prender aqui, ó, a largura de um pezinho de mato. Ou um centímetro, tanto faz. Tá? A largura aqui, ó, a largura da costura. Tá bom, gente? Olha, gente, eu gosto de estar arrumando, ó. Vou virar para a outra lá. Deixa eu conferir aqui para ver se tem cinco centímetros. Porque tem que fazer certinho. Tem o pique, mas mesmo assim é bom a gente conferir, né? Aqui. Ó. Prefacei uma costura aqui, ó, com a largura de um centímetro, tá? Melhor, um centímetro. Mais do que o pezinho da mato, tá bom? Eu vou tirar o alfinete, não quero. Pronto. Ó. Ó. ó, prendi as duas, tá, aqui ó, fez as peguinhas aqui e aqui, tá bom, nós juntos. O que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar direito sobre direito, tá, ó, que é o direito, sobre direito, ó, e vamos passar uma costura daqui, ó, ó, daqui, ó, em volta dela tudo, tá, aqui não, que fica aberto, tá bom, ó, só que aí, antes de passar a costura, ó, coloca lá em cima aqui, ó, vê se tá batendo, porque se sobrar algum pouquinho, dá pra tirar aqui, ó, tá, aí tá certinho, não pode ficar maior, ó, então vou passar uma costura aqui com a largura de um centímetro, tá, mais devagarinho, ó, 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 se vocês quiserem pegar, pregar o finete, mas fazer o molde certinho, não tem erro, tá, Não pode sobrar nada Não pode ficar desigual aqui em cima não Tem que ficar igual Antes de terminar eu confiro Tá? Tem que conferir Retrocesso no começo e no final Ó, se vocês quiserem dar pique Aqui, ó, dá, ó, só nessa curvinha Aqui, tá? Só na curva, não precisa mais Tá bom? Cuidado pra não cortar a costura Se quiser, não há necessidade Mas eu gosto Tá? Ó Então, fechei O forro Ó, gente O forro é a mesma cursa Ó A única Ó, vai fazer do mesmo jeito Que fez a parte principal, ok? Só que aí Eu passei o verloque aqui Porque esse tecido ele desfia Mas não há necessidade De passar o verloque, tá? Então A única diferença aqui É que tem um bolso, ó Eu coloquei um bolso Pode ver a marca aí da costura Do bolso, ó Se vocês quiserem, tá? O bolso é simples, né? É só, ó Vou virar pra vocês verem Tá? Ó Pega um retângulo Do tamanho que vocês querem Tá? Ó Aqui é a parte de cima da bolsa Tá? Ó Deixa eu virar Pão retângulo Tá? Ou ele dobrado Ou sem ser dobrado E prega aqui, ó Divide ao meio Da parte da bolsa O meio do Bolsa A altura que vocês querem Coloca o alfinete E costura aqui Aqui, aqui E aqui Pronto Fica aberto aqui em cima Só em uma parte, é claro Né? A outra não Tá, gente? Então O que que acontece? Ó Aqui A gente vai Colocar Ó Vamos virar essa aqui, ó Principal pelo direito Tá? Deixa eu colocar o forro pra cá Ó Aí no caso, gente Vocês vão no ferro, tá? Ah Passa Tudo direitinho Tá? Passa aberto aqui, ó Se abre as costuras lá por dentro Passa Tá? Eu não vou fazer isso aqui Mas Eu aconselho que vocês façam Se quiserem E se não quiser também Não Não façam Tá? Então aqui, ó Ó Tá bom? Direito E A gente vai colocar o forro Pelo avesso Dentro da bolsa Ó Direito Tá? Ó Direito O forro tá pelo avesso Eu não virei o forro, ó Tá? O avesso O direito Ele é mais escuro Pode ver Ó Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó Vai aqui o avesso da bolsa Vai ficar avesso com avesso, ó Coloquei Aí o que que acontece, ó Vamos colocar lá dentro, tá? Ó Vamos pegar essa parte aqui, ó Ó Vou Ó Vamos unir uma com a outra aqui, tá bom? Ó Vamos colocar uma sobre a outra Aqui Deixa eu colocar Ó Ó Ó Vou pegar aqui mais ou menos Tanto faz o bolso O forro Quanto o principal É tudo a mesma medida, tá? Ó Então vamos colocar aqui o alfinete Ó Só pra vocês verem Vou pegar a outra Ó Que tá a outra parte, tá vendo? Que tem uma E aqui a outra Tá, ó Vou colocar também Uma sobre a outra Tá, gente? Ó Uma sobre a outra Vou colocar aqui Um alfinete Ó Essa bolsa aqui Faz dentro de Quinze minutos Vinte minutos, tá? Ó Fica lá, Fih Não, meu amor Vai pra lá, vai Ó Tá vendo? Ó O forro tá aqui Ok? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai prender Passar, ó Uma costura Começando por onde vocês quiserem Tá? Ó E vamos colocar Unir aqui, ó Lateral Costura com costura Ó Costura com costura Tá? Aqui na lateral Tá? Só isso Se vocês quiserem Colocar o alfinete Em volta dela Toda Ok Tá? Só Ó Ok Tá bom? Agora O que que a gente vai fazer? Vou passar uma costura Em volta dela Toda Eu vou prender, tá? Só que eu vou virar Por aqui Eu vou Pela parte principal Deixar o forro pra fora Porque eu gosto De passar pela parte Principal Tá? Então vamos lá Vou prender Vão seguir a mesma costura Aqui, ó Gente Que foi feita a prega Tá? E vai dar certo Tá bom? Coloquei o alfinete Mas eu tiro Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a primeira aqui Até vocês pregarem Prático Passa a primeira Por aqui Ó Vamos passar o outro lado É melhor Até pegar o jeitinho Tá bom? Se depois pegar o jeitinho Aí faz direto Tá? Ó Vamos colocar uma Sobre a outra E vamos Pode agarrar primeiro aqui E aqui Depois faz aqui E aqui Se não Faz tudo direto Tá? Então eu tô fazendo assim Pra Pra iniciantes Tá? Que de repente Aí na hora que eu for passar aqui E vir aqui Vai sair fora aqui Então Ó Costura 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 com costura Aqui ó Na lateral Tá? Não pode Ficar fora A largura aqui Ó Pode ser Um centímetro Meio centímetro Eu gosto De um centímetro Ó Olha 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 Pra ver se tá certo Olha O que eu vou fazer Aqui Ó Então Viu Que eu Primeiro Eu passei Aqui Depois Aqui Ok? Pra depois Eu passar Aqui E depois Aqui Mas É como eu falei Ou pode Alinhar lá Ou pode Pregar o pinete Começa Daqui E vai Olha Em volta Dela toda De uma vez Ok? Vamos virar Ó Virei Tá vendo? Ela aqui em cima Gente Ó Ela ficou Com É Vinte centímetros Tá? O que que a gente Vai fazer? Ó Aqui Eu tenho Dois Vietes Ele tem Cinquenta Cinco centímetros De largura Tá Por vinte De comprimento Depois eu coloco Um pouquinho maior Porque Não posso colocar A ponta Depois eu corto Tem Cinco centímetros De largura E ele é cortado Enviesado Tá Não é reto Tá bom? O que que a gente Vai fazer? Vai colocar o avesso Para cima O avesso Não gente Direito Para cima E vamos pegar Essa parte Aqui ó Colocar o avesso Da bolsa Sobre o direito Do viés Ok? E vamos ó Passar a costura Aqui Não há necessidade De retrocesso Ó Vamos seguir A mesma costura Que Fez a prega E que fechou Tá? Nem mais Nem menos Ó Vamos pegar Nos dois Vou pegar De um em um Para vocês verem Ó Aqui Agora vou aqui No outro Ó Oi gente É Eu sempre falo Nos meus ídios Que eu tenho Um irmão Especial Ele Ele vai fazer 59 anos E ele mora Comigo E ele é Muito especial Sabe aquele Especial Que você tem Que 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 não pode Deixar um cloro Em cima Por exemplo De uma pia Que ele bebe Pensando que é água Então Então Ele Depende Da gente E hoje Ele fala Muito Ele fala Ele não Tem conexão Na fala De ele Entendeu É desconética Desconética A fala Então Hoje Ele está Meio Meio Irritado Sabe Falando Muito Pode ver Que vocês Vão ouvir Aí O sono No fundo Do vídeo Mas Me desculpem Eu não posso Maltratar Tá Coloquei Ele lá Para ver Televisão Mas ele não Quer ver Televisão Quer ficar Perto De mim Tá gente Ó Então Quando vocês Ouvirem Qualquer coisa Ele Ele Não sabe O que fala Tá Ele é interditado Não sabe O que fala Então Se vocês Ouvirem Qualquer coisa Ou de 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 certo Ou errado Não levam A mal Tá Porque Eu não posso É Colocar Ele Isolado Para eu Fazer Meu Vídeo Eu Vou Fazer Meus Vídeo Agora Com Ele Ou Sem Ele Do jeito Que Dá Tá Bom Então Vocês Já Sabem Muito Obrigada Ó E Sempre Que eu Precisar Falar Dele Eu Vou Falar Tá Bom E É Uma Pessoa Que eu Amo Muito Amo A Família Toda Ama Do mesmo Jeito Tudo Igual Ó Gente Preguei Tá Então Do direito Para Do avesso Para o direito Agora Que a gente Vai fazer Vai Descontar Ó Aqui A gente Fechou Marcou Foi Um Centímetro Né Vamos Dobrar Aqui Também Mais ou Menos Um Centímetro Mais ou Menos Não Um Centímetro Tá Aí Vocês Vamos Ferra E Marca Direitinho Tá Bom Eu Não Fiz Mas Eu Não Acho Necessidade De Fazer Né Mas Se Vocês Tiverem Dúvidas Ó É um Pespão Fininho Aqui Tá Ó E Agora Tá vendo Eu gosto Que sobra Eu corto Tiro Fora Não Tem Problema Tá Então Gente Ó Passei Aqui O avesso E Aqui É o Direito Vou Fazer Com a Mesma Coisa Com Outro Tá Ó Aqui Ó Só dobrei O viés No meio Eu não Fiz Marcação Porque Como Eu Preguei Aqui Um Centímetro Eu Sei Que Eu Tenho Que Dobrar Aqui E Acompanhar Essa Dobra Aqui Ó Eu Vou Acompanhar Essa Dobra Ó Por Exemplo Eu Aqui Mas Aqui Ó Igual Se Vocês Não Quiserem Fazer Isso Vai No Zé Passa Aqui Um Centímetro E Um Centímetro Aqui Primeiro Meio Depois Um Centímetro De Cada Lato Tá E Marca E Marca E Não Tem Perigo Então Eu Vou Fazer Isso Ó Dobrar Aqui Nem Ó Só E O Que 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 Olha Eu Falar A Verdade Eu Não Gosto De Correr no serviço, porque o serviço fica mal feito, bem fininho, tá? Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, o viés foi entregado para cá e aqui no direito que a gente pespontou, tá? Então, pesponto, não vai dar pra ver, ó, tá bom? Ó, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a alça, tá? Só, gente, que dá licença um pouquinho, que eu só vou colocar meu bebê lá pra... Vou colocar deitadinho lá no sofá. Vem aqui, mamãe. Vem, meu bebê. Vem. 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 Vai, meu amor, vai. Isso, já já eu dei, tá? Gente, desculpa, gente, eu precisei cuidar dele, tá? Ó, vamos fazer a alça. Essa alça, essa aqui, ó. Tá? Então, ela também tem 5 centímetros. É cortada e viesada, tá? Ela é cortada e viesada, tá? Tem 5 centímetros, tá bom? Ó, corta, se não der, pode emendar, tá? Então, aqui, cortou, 5 centímetros de viesada. Aí, vocês vão colocar, essa aqui tem 1 metro e 70, total, tá? Ó, dobrei ao meio, se vocês quiserem, vai no ferro, faz isso, ó. Deixa eu mostrar. Dobra ao meio e depois, dobra aqui, ó. Não leva até ao meio, não, vai ficar muito estreito. A não ser que vocês querem cortar mais, com 6 centímetros, dá pra levar ao meio. Mas eu não gosto, porque depois, quando ele encosta lá na costura aqui, ó, quando encosta aqui, fica muito grossa, eu não gosto. Eu gosto de deixar um espaço aqui, mais ou menos, de meio centímetro no meio. Então, dobra aqui, ó, 1 centímetro e 1 centímetro aqui, tá? Porque depois ele vai fazer isso, ó. Se vocês quiserem já fazer isso aqui, ó, no ferro, pode, ó, tá bom? Então, ela tem 1 metro e 70, tá? Ela tem 1 metro e 70 ao total, e ela fica fechada por inteira. O que que a gente vai fazer? Vai medir ao meio, tá? Mede ao meio, ó. Vamos marcar aqui, ó. Ó, gente, aqui, ó, o meio, tá? Então, vou colocar aqui. Vou pegar a bolsa, ó, nas laterais, tá, ó. Vou fazer isso aqui pra vocês verem, ó. Aqui é a lateral. Eu vou pegar um dos meios. Ó, gente. Ó. Lateral, tá? Do avesso para o direito, tá? Aqui, ó, é o meio, tá? O meio. E aqui é o outro meio. Eu vou pregar como eu preguei esse viés aqui, tá? Igualzinho, ó. Vou abrir. Ó, eu marquei aqui o meio pra não perder, tá? Tem que marcar. Senão a alça fica torta. Aí, ó, o que que acontece? Vou colocar aqui, ó, no direito, no avesso da bolsa para o direito, tá? Ó. Eu vou colocar o alfinete, porque senão sai do lugar. Ou então vocês alinhavam. Se você, ó, aí, o que que acontece? Vocês vão... Ó, mas vai colocando o alfinete ou alinhava, tá? Eu não vou alinhavar, mas eu só vou colocar o alfinete aqui em cima, ó. Tá? Só aqui em cima. Ó. E aqui também, gente, ó. Vamos fazer isso. Vou colocar o outro aqui, tá? Se vocês quiserem. Precisa não. Aí, ó, não puxa, tá? Sem puxar. Vai fazendo isso aqui, ó, devagarinho, ó. Não pode puxar o viés, porque o viés, ele é envezado. Tá? Vai colocando direitinho assim. Tá? Não puxa. Tá, gente? Ó. Então, o que que acontece, ó. Colocou aqui. Aí, vocês vão abrindo a bolsa assim, ó. Ó, abrindo aqui. Deixar um jeito melhor. Tá? Então, começou... Não pode começar daqui, não. Tem que começar do meio. Colocou aqui. Vamos do outro lado agora, tá? Ó. Eu vou trazer o viés pra cá. Tá? Se vocês quiserem virar a bolsa, fica até mais fácil, né? Vamos fazer com a bolsa virada? Né? Fica mais fácil. Ó. Fica mais fácil, tá bom? Vamos fazer com a bolsa virada. Ó. Tá, gente? Então, colocou aqui, ó. Aí, vocês vão fazer isso. Ó. Coloca a bolsa pra cá. O viés pra cá. Assim, ó. Ó. Tá? Vê o que vocês acharam. Ou pelo avesso, ou pelo direito. Aí, ó. O viés tá aqui, ó. Dobre ele aqui. Vê se tá certinho aqui. Tá, ó. Aqui. Tá? Ó. Aqui é o lado, tá, gente? Aqui. Põe aqui. E vamos pegar o outro meio aqui, tá? É. Ó. Tá? E vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá? Vamos fazer aqui. E. Ó. Ó. Vai, gente, ó. Viu? Aí, ó, vai virar pra lá pra pespontar, ok? Entenderam, gente, como que eu coloquei essa alça? Vocês querem colocar de novo? Porque, ó, eu vou colocar novamente, tá? Ó, eu vou marcar aqui o meio, tirar aqui o alfinete. Vou marcar o meio, porque não pode perrar ali. Tá? Eu vou tirar, vou colocar novamente. Se alguém achar longo o vídeo, me desculpem, mas eu tenho que colocar novamente pra que a pessoa entenda. Que eu tô achando que ficou complicado, né? Então, eu vou colocar aqui. Ó, bem prático, pelo aviso. Aqui é um lado, gente, ó, vamos colocar só de um lado, tá? Vamos esquecer esse outro lado lá, ó. Põe pra lá, tá? Ó, fica melhor. Vamos pegar o meio, aqui tá o meio. Vamos colocar no meio da costura também, tá? Ó. Direito do viés sobre o avesso da bolsa. Vamos colocar o mesmo alfinete. E aqui, ó, você vai dando a voltinha aqui devagarinho, porque não faça isso na máquina direto, tá? Porque espicha, tá? A pessoa tem que ter muita prática. Porque espicha, vai ficar uma alça maior do que a outra. Então, melhor ou pregar o alfinete ou alinhavar, tá? Se vocês quiserem pegar o alfinete tudinho, fora, fora. Tá? Ó. E aqui. Pronto. Coloquei de um lado, ok? E eu vou pegar a alça, vou jogar pra lá, ó. Pronto. Ó. Tá colocado de um lado. Ó. Tá bom? Tá de um lado. Agora vamos do outro, ó. Coloquei a outra parte pra lá. Simplesmente eu vou virar a bolsa. Ó. Tá? Vou jogar essa parte que eu coloquei lá pra dentro também, ó. Ó. Aí eu vou acompanhar, ó. O viés. Foi um viés assim, ó. Tá? Ó. Vai colocando ele aqui assim, até vocês pegarem prática. Vai abrindo. Abrindo. E aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Abre. Abre. E vem aqui até o meio. Tá vendo? Vem até o meio. Vamos fazer isso, ó. Ó. Coloca aqui. Tá? E dá pra não ficar virado. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Coloca o alfilete. Tá? Vamos fazer aqui. E aqui. Eu não quero fazer em duas, três partes. Tá, gente? Agora vamos ver. É o outro. Agora vamos ver. Ó. Tá? Ó. Tá bom? Agora vamos virar pelo... Se vocês quiserem. Vou fazer pelo direito mesmo. Ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar, tá? A gente vai passar uma costura daqui até o final aqui, tá? Desse lado e do outro, tá bom? Então, eu vou cortar. Um centímetro, tá, gente? Deixa eu tirar o alfilete. O que que vai quebrar mesmo. Ó. Um centímetro. Se prendeu aqui, ó. Quando foi prender o forro, prendeu um centímetro, vai passar em cima da costura. Tá? Tá? Aí não tem erro, tá bom? Ó. Aí, ó. Tá dando certo. Mas alinhavam. Quem não tem prática, alinhava. Tá? Eu nem... Pra quem não tem prática, quem é iniciante, que não tem a prática, eu aconselho não... Não... Não pregar. Prego o alfinete. Ok. Tudo bem? Só que aí... Pera lá, gente. Que pegou aqui. Ó. Pegou aqui aí de embaixo. Só que aí... Alinhava até pegar um jeito. Tá? Tá? Tá em processo no começo e no final. Tá? Preguei um lado. Gente. Ó. Preguei um lado. Tá? E ó. Agora eu vou pregar o outro, tá bom? Ó. Vou pregar o outro. Eu gosto de pregar pelo direito, porque eu estou vendo. E pelo avesso aí a gente não vê. Vou tirar aqui o alfinete. Não. Não pode colocar esse viés cortado reto, tá? E aqui, ó. Ele tem... Novamente pegou o viés, tá, gente? Eu estou tensa, sabe? Estou muito tensa. Como eu comecei o viés, eu vou terminar. Não era nem pra eu estar fazendo esse vídeo agora, tá? Tá? Bom. Ó, gente. Eu preguei. Tá vendo? Ó. Aqui é o avesso, tá? Tá? Bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pespontar. Eu vou pespontar todinho. Ele volta tudo, tá? As alças aqui, tudinho, tá? O mesmo processo que eu fiz, que foi feito aqui, aqui na boca da bolsa, eu vou fazer aqui. Tá? Vou começar por aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Tem que ser tudo certinho. Ó. Retrocesso no começo. Não puxa. Ó. Se vocês quiserem, como eu falei, vai no pé quatro vezes. É, alinhava, tudo imprimir aqui, ó. Eu vou pegando aqui, aos poucos. Não pode puxar. Ó. Vocês vão fazendo isso aqui e alinhava. Tá? Não vai ficar muito bonitinho aqui, mas... Tá fazendo assim, tá? Não pode puxar, porque senão, o VF fica torcido. Tá? 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 Retrocesso aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui, ó, na alça. Fizemos na cava da bolsa, que é essa cava aqui, ó, que a gente fez, tá? Ó, essa aqui. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Aí, vai dobrar também, um centímetro. Eu, era pra ter feito no ferro, eu não fiz, porque eu gosto de fazer isso no ferro. Mas... Posso, para fazer para uma cliente, teria que ser tudo marcado no ferro, tá? Isso que eu tô fazendo aqui, ó, era pra tá pronto. Não era pra eu tá fazendo agora, era pra tá marcado, e aí, era só passar a costura. Não precisava eu tá arrumando tanto assim, era mesmo. É direto a costura, tá? Aqui, ó, também. Vai passar, então, aqui, ó. Quando chegar aqui, ó, no final, aqui também, aqui também, ó, retrocesso aqui e retrocesso aqui. Tanto nesse lado, como no outro. Ó, não passa direto. Sabe por quê? Pra ficar forte. Ó. Isso. Agora, vamos seguir aqui. Vamos seguir até chegar onde começamos, tá? Ó, aqui, ó, se vocês quiserem dar pique, ó, pode dar, tá? Por exemplo, se eu for fazer com a cliente, eu tenho que dar, gente, até esqueci. Dá um pique aqui no... Na curva, só na curva, que passo. E cuidado na hora de pegar essa alça para ela não ficar com uma torcida, vou vir aqui para trabalhar, não gostei. Olha gente, está chegando aqui no final, aqui também, aqui retrocesso. Olha gente, essa bolsa podem fazer ela dupla fácil, ela pode ser dupla fácil também. No caso, coloca um bolsinho cozido, sei lá, um botão, se não quiser colocar bolso, não coloca. Mas ela pode ser dupla fácil, pode usar os dois lados. Tanto esse, quanto esse aqui, que é o original. Vai para lá, Fih, vai. Vai ver a televisão, vai. Vai, já vou já, tá? Já vou, viu? Gente, hoje está complicado. Ó, mas eu terminei. Ou bem feita, ou mal feita, eu fiz. Tá? Então, espero que vocês entendam, que me desculpem. Desculpem, mas eu não ia, eu comecei o vídeo, eu quis terminar com o vídeo, né? Então, vocês já sabem por que que tem esse som no fundo, esse tipo de som no fundo do vídeo, tá? Então, não se assustem. Ó, ficou linda. Amém. Ok, gente? Ó. Tá? É legalzinho, é ela. Ó. Tá? Espero que gostaram. Façam, tá, gente? Façam qualquer tecido que vocês quiserem, tá? Esse tecido aqui é tricolinha, ó. Qualquer tecido que vocês quiserem, tá? Mas capricham mesmo, tá? Faz bem caprichadinha e faz dupla fácil. Põe dois tecidos que vocês podem usar os dois lados. Tá bom? Esse tecido aqui não dá pra usar os dois lados, daí não dá. Né? Mas coloca um tecido bem bonito. Gente, até o próximo vídeo. Tá? Espero que esse vídeo que vai vir... De seguida, não sei se hoje, amanhã, não sei. Depende. Eu vou trazer o molde dessa bolsa, ok? Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Mais uma vez, desculpa. E... A vida é essa, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é igual. Então, nós temos que compreender a vida. A vida. Tá, gente? Obrigada. Beijo no coração de todos, tá bom? Beijo no coração. 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 Amém.